Que Deus lhe abençoe poderosamente, estamos começando aqui a última oração de hoje para você dormir em paz, para você acordar bem, estamos refletindo no Salmo 23 e a versão que a gente está usando nessa nova fase do Salmo é a nova versão internacional, cada versão traz ali uma visão diferente sem alterar obviamente o conteúdo da Bíblia, mas tem ali uma coisa ou outra, isso vai agregando e a gente vai crescendo cada vez mais, está certo? Olha só meus lindos, e o versículo que eu quero ler com você aqui nessa noite é o versículo 2, diz assim ó, em verdes pastagens me faz repousar e me cura. Me conduz a águas tranquilas, olha que tremendo hein, em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Pastos verdejantes é alimento né, toda ovelha precisa do alimento e o Senhor como o bom pastor ele suprir, ele não deixa faltar o alimento, ele não deixa faltar a bênção, ele não deixa faltar nada, ele é o bom pastor que cuida das suas ovelhas. Então ele está dizendo aqui ó, em verdes pastagens me faz repousar, é, alimento, repouso e me conduz a águas tranquilas, quer dizer paz, a água é bênção, é o que eu falo aqui, ensino quando a gente ouve falar sobre água na Bíblia, a água representa bênção e bênção com tranquilidade né, a bênção de Deus enriquece e não acrescenta dores, aquilo que vem de Deus traz paz, aquilo que vem de Deus traz tranquilidade, aquilo que vem de Deus traz é, sossego, descanso e essa é a palavra, tá certo meus amados? Então descansa nessa palavra, creia, confia, toma posse em o nome de Jesus Cristo, o Senhor é o seu pastor, não vai faltar nada, em verdes pastagens me faz descansar, repousar e me conduz a águas tranquilas, creia, receba e toma posse dessa palavra, tá certo? Amanhã, sete da manhã, eu já venho aqui pra orar com todos vocês, na oração do dia, sete da manhã já é a primeira oração, já vem comigo, quem começa o dia orando, vai terminar o dia agradecendo, ok? É, você, deixa eu falar aqui breve do propósito né, a gente tem escutado muito testemunho de prosperidade, pessoas que estão plantando, que estão semeando na obra e é um princípio né, é um princípio que nós temos que observar e praticar, dai e servos a dado, quem planta colhe, honra o Senhor com a sua fazenda, que são as suas finanças e com a primícia de toda a sua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares, tá? Como que você faz pra tá honrando a Deus? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix que é o e-mail da igreja, é aquela oferta de vinte e três reais, fez a transferência, o comprovante, você envia para o nosso WhatsApp, que é oito quatro três dois zero um dezoito trinta e sete e no WhatsApp você vai escrever né, você vai escrever, é, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, ok? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará e glórias a Deus e você que vai tá honrando a Deus também com o seu dízimo, com a sua primícia, primícia é o dízimo né, é o primeiro da renda, é a adoração, é honra, Deus vai abençoar você também, como que você faz pra tá enviando o seu dízimo? Aqui na descrição tem as contas, tem as informações bancárias, tem o Pix que é o e-mail da igreja, faz a transferência, o comprovante envia para o nosso WhatsApp que é oito quatro três dois zero um dezoito trinta e sete, no WhatsApp você escreve, você escreve assim, eu sou coluna desta obra, o meu Deus segundo as suas riquezas vai suprir todas as suas necessidades em glória, Deus vai suprir todas elas em o nome de Jesus e louvado seja Deus, lindos, lindas, deixa o seu pastor aqui já orar por você, escreve aqui embaixo seu pedido de oração, eu vou pedir pro meu amigo da rádio colocar aí pra gente Israel Soares, amém? Israel Soares, Deus está cuidando essa canção, tá certo? Israel Soares, Deus está cuidando, canção linda, tá? E o Israel Soares vai estar conosco na Marcha da Família, sete de setembro, hein? ninguém fica de fora, vem participar, vai ser lindo, o mover de Deus, o movimento de Deus, tudo que Deus vai estar fazendo vai ser uma maravilha no nome de Jesus Cristo, tá? Então vem participar com a gente, Marcha da Família, sete de setembro, vai ser pra ficar marcado aí na nossa vida e na nossa história, tá bom? Meus amados, vamos orar agora com todos, deixa eu orar, escreve aqui embaixo seu pedido de oração, que o seu pastor aqui vai orar por você, quando acabar aqui, você vai ouvir Israel Soares e depois a programação continua até, a programação continua até meia noite, pra quem está me acompanhando pela rádio. Pai querido e santo, muito obrigado, meu Deus, pela palavra, pelo ensinamento, pela proteção e pelo cuidado para conosco. O Senhor é poderoso e faz mais do que pensamos, do que pedimos e imaginamos. Então, meu Deus, eu declaro sobre o teu povo a tua bênção, Pai, que sejam alcançados, tocados pelo Senhor, traga o sustento, a tranquilidade e a paz. Essa pessoa vai dormir em paz e ela vai acordar bem com as bênçãos do Salmo 23, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Escreve aqui nos comentários provisão e tranquilidade. Escreve isso. Vou pedir pra todo mundo curtir, pra você mandar essa oração pra todos os seus contatos e amanhã, sete da manhã, o seu pastor volta aqui pra orar com você, tá certo? Um beijo, uma boa noite e até a oração do dia.